Fala pessoal, Capaceca por aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, acabamos de passar a polícia aqui da descida aqui pra descer pra Paranaguá, né? Não sei se é São José dos Pinhais ainda aqui ou não, e vamos descarregar, agendamento foi feito agora pras nove da noite, nove e dez, agora são seis e quarenta e três, tá bom? 27 de dezembro de 2022, tá bom pessoal? E como sempre, né? No vídeo anterior aqui também, garoa e mais garoa, né? Descendo pro litoral do Paraná, é isso aí mesmo. O FH tem a opção de colocar no neutro e deixa o bicho correr. Deixa o trem correr, pessoal! Já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like. E aproveita com moderação, faça um cafezinho e pegue uma pipoca, turminha! Tem uns inscritos meus aí que mandam lá no Instagram. Instagram é Capaceca, tá pessoal? Quem quiser assistir os stories lá, a gente bota bastante coisa lá. Só não coloca quando não tem tempo, né? Que às vezes é correria mesmo, não tem como fazer. Tá? Mas grande parte dos dias aí a gente coloca coisa lá, conteúdo. Sempre tem, sempre tem. Assista os stories, tá pessoal? E daí os inscritos mandam foto lá, almoçando, assistindo, jantando. Hoje, hoje o rapaz aí mandou foto, me marcou até nos stories dele comendo sobremesa, comendo pudim e assistindo lá. Mas que coisa, show, hein? É legal. Olha como é que tá o clima aqui, galera. Barbaridade, tia. A minha colega aí, a Mariana, a Mariana é a mocinha dos papéis aí. A mocinha. Ela assiste os vídeos do canal, aí depois ela me chama lá. Que mocinha, Eduardo! Show, hein? Ela falou pra mim que tinha bastante trânsito aí, por isso que a gente mudou de novo o agendamento, né? Mas é bem tranquilo aqui, pessoal. Aí, a gente vai começar a descer a CR e o capa seca com o neutro aqui, né? Isso aí, segurança é tudo, né? Não, a descida é logo ali na frente, né? Mais um pouquinho a gente vai andar aí. Vamos ver, pessoal. Provavelmente vai dar parte 1 e 2, tá? Agora, 15 pra 7 da noite, dia 27. E daí, eu queria filmar ali em Paranaguá, como é que é. Vou ver, vou tentar fazer, tá? Vou tentar fazer pra vocês aí. Sempre tentando fazer o melhor pra vocês verem como é que é o nosso dia a dia, né? Senhoras e senhores, BMW X6. V8 Biturbo, 580 cavalinhos embaixo do capô. Tá bom ou querem um pouco mais? Ainda dá pra dar um Stage 2 e fazer mais um pouco. Coisa linda, né? A capa seca gosta desses motorzão aí. Vendo em mim, coisa linda! E o nosso cargueiro? Volvo FH 460, bombadão. Ah, esqueci de abrir o teto solar ali pra vocês. Poxa vida! Esqueci de abrir o teto solar. Mas não tem problema. Daqui a pouquinho mais, já tem as placas aí que indicam o início da descida da serra. E nós já vamos tirar esse caminhão do neutro e baixar ele pro terceiro estágio. Mas a descida é daqui a pouco, não é agora ainda não. Desliguei o freio motor. Esse FH aqui tem o sistema WEB, né? Nas válvulas do cabeçote. Você está entrando na área de Mata Atlântica. Ai, tem um sim aqui, então. Olha, tubarão do escânio vermelho. Liga as luzes, rapaz. É escuro. Verifique os freios. Então, já vamos começar a preparar o bicho aqui. Senhoras e senhores. Câmbio manual colocado. Nona marcha. E freio motor. Terceiro estágio. Vamos descer na serrinha. O cara de filha pequena é complicado, né? Olha, papai. Um CBT na Wanderlena. Ai, ai, ai. Não chamou o FH de CBT, né? Você não fez isso. Aqui é um trechinho leve. Depois começa a descer de verdade. Tem alguém com sono aqui, acho que. Espero que dê para escutar o barulho desse freio motor, porque é maravilhoso. É muito maravilhoso. É, pessoal. Esse vídeo aqui já vai ir para o ar no ano novo. Eu espero que... Vamos desligar aqui, ó. Desliguei o freio motor. Vamos botar no primeiro estágio só. Só no primeiro aqui, ó. Estamos em 65 km por hora. Ah, não. Aqui dá para largar. Larguei. Décima primeira marcha, décima segunda. Isto. Olha o 12 ali no painel. Aqui dá para deixar correr, então. É logo aqui na frente. Aqui tem essa... Aqui é uma leve inclinaçãozinha, tá, pessoal? Ai, capaz que está chovendo aqui, né? Não acredito nisso. Quase não dá para acreditar que está chovendo, descendo o Paranaguá, hein, pessoal? A turma que é do caminhão. Ah, aqui é. Divisa de Morretes com São José dos Pinhais. Quase não dá para acreditar que está chovendo. Vou filmar toda a descida para vocês. Atenção, caminhoneiro. Eita. Soninho. Aí minha filhinha ia dizer, o papai está com sono. Saudade da minha pequena, hein? Tá, vamos lá, senhores e senhoritas. Décima segunda, décima, nona. E lá na frente já estão com o alerta ligado. Oitava. Terceiro estágio. O que que tem ali embaixo, sei lá. Tudo parado. É, tudo parado. Vamos lá. Baixemos mais uma. Sétima marcha. Parou. Ali está parado. Mais uma. Sexta. E agora, senhoras e senhores, nós conseguimos parar esse caminhão. Somente usando o freio motor. Já estamos em 20 por hora. Ó. Dá para escutar? Paramos. Parado estamos, senhores. Só no freio motor. Primeiro estágio. Nem precisa mais, ó. Paramos o caminhão no freio motor. Vocês viram? É, pessoal. Por isso que tem que estar atento. Se o cara vem descendo rápido e está tudo parado aqui, e aí? E aí, você já vai mirando aqui, assim, onde é que você quer que sobe. Nosso freio de serviço está totalmente frio. Vocês querem ver uma coisa linda? Uma X3. Uma BMW, bebê. Mira que rica. Olha como está. Um abraço aí para o pessoal da Argentina, hein? Às vezes dá saudade. Uma rica BMW. BMW, mira. Como está? Buenacha. Eita. Saudade, hein? Uma rica BMW. Tiene uma grande. Eu ia falar uma besteira aqui. Deixa quieto. Isso aí, pessoal. Galera, assiste os vídeos lá do comecinho do canal aí. Vocês vão ver muita coisa legal aí. A turma que está chegando nova agora. Tem um monte de conteúdo bacana aí. Lá para baixo, pessoal. Vai na opção vídeos. E daí você desce, desce, desce até o chão. E vai descendo. Tá bom, pessoal? Tem um monte de vídeo legal lá. Vou fazer um making of para vocês aqui. O canal Capaceca é outro, a gerenciamento, né? É outro gerenciamento, né, pessoal? Ó, eu sou escaneiro. Ó, isso aqui é a hipocrisia da vida, né? Neutro, senhores. Estacionário. Pronto. Estacionado estamos. Esse aqui é o nosso querido Volvo FH. Ah, gurizada. Olha só. Olha como o Capaceca é ligeirinho. Olha aqui, ó. Vamos fazer um negócio aqui. Sem pausa, tá, pessoal? Vamos abrir o teto solar do bicho. Vem cá. Ih! Deixa eu ver. Ah, não vai entrar água. Tá sujo, que nem a cara do motorista esse vidro. Mas tudo bem. Isso aí, pessoal. Olha lá o Capaceca lá. Olha, faz tchauzinho. Para com isso, bicho. Você é Volver agora, você não faz mais essas coisas aí. Ó, aqui desliga a luz. Aqui abre o teto solar. Olha que bonito. Olha que bonito. Dá para ver alguma coisa? Eu não enxergo nada. Diz que ganha mais 50 cavalos quando abre o teto solar do caminhão. O que que esse botão aqui faz? Esse aqui? Eu não faço a mínima ideia. É, enfim. Vamos fechar de novo esse negócio. É. Ó. Fechou. Listo. Fechado. Tá bom, turminha? Isso aí. Volvo FH para vocês aí. Esmaleiro gigante. Aqui é a luz, né? Isso aí, ó. Gavetinha. Gavetinha. Porta treco. Mais gavetinha. Mais gavetinha. Climatizador. A Sheila Belavergo deve adorar isso aqui, né? Mulher adora. Porta treco. Mulher adora essas coisas, né? Olha aí. É isso aí. É isso aí, senhoras e senhores. Vou fazer uma pausa aqui, né, pessoal? Já mostremos um pouquinho do caminhão para vocês. Os comandos no volante. Os espelhos aqui, ó. Tanto o espelho de baixo como o de cima. Dos dois lados, né? Você controla tudo por aqui, ó. Aqui. Aqui o de lá, o de baixo, o de cima, os dois. E aqui tu mostra. Tu quer para baixo. Tu faz como tu quer, ó. Deixa eu ver. Estão vendo? Viu? Ó, é o de lá. Olha ali o FHzão subindo, ó. Isso aí, turminha. Isso aí é o FHzão, ó. Chique. Espero que vocês tenham gostado. Ali é o rádio. Ali, ó. Os comandos, o ar-condicionado aqui. Aqui é os comandos do rádio, né? O freio motor é aqui, ó. Ó. Aqui é o freio motor. O automático, então, né? E que vai o roda livre quando ele está no automático. Aqui, ó. Ele tem que estar aqui no automático. Daí você coloca no ar. Aí ele vai para o ponto morto. Ó. Vamos soltar o freio. Viu? Agora bota ele aqui no automático. E aí você acelera. Aí quando tu não usa o cinto, ele fica apitando. Viu? Baixei direto para o terceiro estágio. Porque ele... PAM! Vocês viram, né? Reduziu uma. Ó. Vamos desligar a luz. Deixa eu usar o cinto aqui. Olha aí, ó. Legal, né? Dá para descer no primeiro estágio aqui, senão... Ah, vamos desligar isso aqui. Pera aí que... A fila está andando um pouquinho mais rápido. Ó, botei para o câmbio manual para ele parar de pular marcha. Senão ele começa a embalar e daqui a pouco nós estamos correndo aqui. Sexta marcha, ó. Olha que legal o teto solar. Olha o caminhão, velho. Legal, velho. Muito legal. Trânsito em trânsito, né? Ó, vamos dar uma seguradinha no freio. Segundo estágio. Se bater para o terceiro, ele... Ele para. Aí não tem o que fazer. Tem que descer devagar, ó. É isso aí. É isso aí, ó. Não tem o que fazer. Desliguemos. Primeiro estágio. Desligou. Ó, vou acionar o primeiro. Primeiro dá conta aqui porque é devagar que a gente está. Desliguei. Primeiro. Vamos ver como é que vai ser a aventura aqui, hein? Né, turminha? Vamos aumentar um pouquinho o ar-condicionado. Aqui suspende o truque dele. Primeiro. Segundo quer dizer agora. Desliguei. E assim. Vamos indo, pessoal. Já estamos com 19 minutos, hein? Que barbaridade, Tchê. Mas que saudade do meu Rio Grande. Primeiro. Segundo. Parou. Isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo mais aqui agora. Quer dizer, vou encerrar ele aqui. Porque depois eu continuo. Aí vai ser a parte 2 para amanhã daí. Tá bom? Porque se eu ficar só filmando isso aqui, nós vamos fazer 5 horas de vídeo só. Desse jeito aqui. E eu quero tentar sempre mostrar o melhor para vocês, né? E eu sei que a galera sempre assiste até o final. Ó. Presta atenção numa coisa, pessoal. Amanhã tem vídeo, ó. Agora é 7 e 3 da noite. Tá? 7 e 3. Amanhã. Amanhã tem a parte 2. Vamos ver que hora vai ser a festa aí. Tá bom, turminha? Não se esquece aí. Deixar seu like. Se inscreve no canal. E até amanhã, pessoal. Fechou? Abraço. E até amanhã. 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 E até amanhã.